Música É MC da Leste, equipe Mix Produção Tá ligado que é nóis, todas as quebradas Iluminada por Deus seja a minha, quebrada a minha voz Rola pelo ar Fortaleço quem me fortalece, igual pra iguã é nóis que tá O Jaú é chapa quente, nóis só porta PLCCQ É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis a nata aí Eu sou da Leste, todas as quebradas, corro com meus aliados Salve Cachatá, com nóis é cancaíba, só uma boi E a vila do sábado, cidade tira dente, só guerrilheiro, Jardim Santander é a primação Fechado, papenha, moca, vila, cis, preco, abril e o carran Tranquedos, neve, vila, guinemina, no estilo talibã Jardim Catalina, nóis é a ZL, vila, granada e tarumã Bom retiro é o poder, Jardim Brasil é terrorista Salve São Mateus, Jardim Assustão, tá ciente a nóis, está em Paulista E na Caiola dos Onze, o cheiro da Marola vem no ar Vila Mateus, Jardim Marilu, Goulart, Chiripa e Mauá No Singapura, Bala Come, Jardim Cacelo e Vila Iva Vila Verde é a nata aí, eu conheço Vila Iva E na Pavone, os moleques da hora, mandam forte abraço pros irmãos E pro Pombal e a Serra Belada, que tá do meu lado de coração O Ciel fortalece, a porta é linha, Jardim Maringá tá fortemente Também Vila Iva, Teodoro Vila, ela é cidade, líder e vila potente No Parque das Flores, a chave esquentou, cada um tá na missão Tipo Alcá, é nossa família, bolado pesado é o bolo do sabão O Ticlete da Vila, Nova Iorque, Jardim Nazaré É só Zerica, em Goianá, de luta fé, a nóis que tamo Vila Alpina, na ponte pequena e no Pieninho A humildade prevalece, bolado pesado, nóis é o poder Som original, emice da leste Iluminada por Deus, seja minha, quebrada minha voz Rola pelo ar Voltaleço, quem me fortalece De igual pra igual é nóis que tamo Barulhos é nóis, comando chapa quente Escoladão, polo é nóis que soma Jardim é pra um Fiat, Bela Vista Ou pro Alameda, é boladona Em Carvalho, Vila Suíza Jardim Alisone, Vila Bela Vila São Rafael, é só os Colombes Jardim São Pedro e Vila Telma No Guarani, os vapos vai traficar Jardim Conquita, Ferraz, ABC Tá nasce em torneios fiel de Poá Pra conseguir fechar nossa lojinha A bala vai comer primeiro Na Vila Rosa, na Camusina Na Vila Mari, no Pinheiro No Guarani, o que Jardim Guarassá São criados pela festa Alvi, Vila Ed, Vila Marieta Vila Paraíso, Vila É O Jardim Tan, Ferri, Porta e Raza São Miguel, esmaga sapo Eu peço convida com São Francisco E Emelino Matarato Jardim Verônio, Afeganistão Represento as quebradas Jardim Romano e Guatemi É a patriarca que soma com nós A todos os instantes Usar-me fraco não tem vez Em me sigalete Sou criada penha Todas as quebradas Bate 3 Iluminada por Deus Seja minha Quebrada Minha voz Rola pelo ar Fortaleza que me fortalece De dó pra igreja É nóis que tá Caminha pelo certo E sem deixar palha Sempre lá da lado com os irmãos Com unhas e dentes Luta de vencer E não se abater pela opressão Mas na Coab 12 Na Vila Vera Só tem fio de fechar Em São Bernardo Só tem aliado Vila Livreira É nóis que tá Tem na Zona Sul Na Zona Norte Zona Leste Zona Oeste Quebrado e quebrado Em qualquer lugar Humildade prevalece Linha de frente Tá com ineta Marota que já dizia Jardim das Magalilhas E Imperial É nóis que tá Na sintonia Na Vila Silvio Se representa É nóis que tá De ponta a ponta A Sousana também Japa Quente Também as quebradas de Responde Estão todas unidas Na mesma missão Guiadas pela fé Não pode da luta Não tem minha guerra Pronto para o que der e vier Salve já difícil e continental Vila Progresso Vila Diva Vila e Holanda Vila e Nova Galvão Da ciente a nóis Vila e Zona Vila e Zona Vila e Zona Vila e Vila Em who Vila e Zona A CIDADE NO BRASIL PUSH ME TO THE EDGE, ALL MY FRIENDS ARE DEAD PUSH ME TO THE EDGE, ALL MY FRIENDS ARE DEAD PUSH ME TO THE EDGE, PUSH ME TO THE EDGE, PUSH ME TO THE EDGE Na escuridão do beco, de lucros ou de traição A ZENALINA é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz jus O que malandro de verdade tem muita fé em Jesus É perigo, eu sei que eu estou vivendo Fazer o que mais se nesse momento É daqui que eu tiro meu soldo Quero do bordo, entre rajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chamar Quero do bordo, entre rajadas e pipocos Manda buscar, necessito se não fico louco Cedo ainda pra eu chamar Eu estou vivendo isso, meu mano, já faz um tempão Mas quem é bom já nasce feito, eu garanto o refrão Quase graduado de pomar, do canudo na mão De peito aberto, sempre esperto com a traição Deixa o levar, mas sei que pá, olha a vacilação DJ Felipe Quero do bordo, entre rajadas e pipocos Manda buscar, necessito se não fico louco É cedo ainda pra eu chamar Quero do bordo, entre rajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chamar Eu vou mandar uma música aqui Da hora, mano Que mais ou menos uns 10, 20 deve saber cantar Abaixa um pouquinho a base Eu só vou querer a base no refrão, já Eu vou mandar uma música aqui Da hora, mano Que mais ou menos uns 10, 20 devem ser bem Recolhemos a mercadoria e o dinheiro do cacho e o estoque também Ô loira, você deita no chão, né? E aí, rapaziada É... Gabriel Aham, mano Grava sim, mano Chama lá no Discord, lá, ó 1917, hashtag 0045 Gabri... Eduardo Kevin, salve Gabriel... Mano, de onde eu sei? Sou de São Paulo Gente... Game Salve Salve, Michão Marco, salve Aí, rapaziada Não tô ouvindo os comentários não, tá ligado? Tô ouvindo a música e fazendo o bagulho na hornet Não tô ouvindo os comentários não, tá ligado a música e fazendo o bagulho na hornet Exige Salve Louco 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 Leva a vida no sorriso Chega o passado Louco Louco Antes disso, na concentração Fazendo um plano, tudo no papel Selecionando os bandidos nervoso Montando um elenco cruel Pois a hora e a data eu nem sei E nem me recordo o local Eu sei que foi emocionante pra não ler a matéria no jornal Era um Fiat estilo amarelo do barco de cor e o teto solar E a foto de um indivíduo estampado No Expresso Popular É, pode crer que o jornal se enganou Que não era nenhum dos moleques Só numa coisa que a mídia tá certa A cena todinha procede Tava verde e eu fiquei sabendo que um cinegrafista amadou Filmou a gente de longe e essa matéria a tribuna comprou Foi parar lá no linha direta, virou até sempre Meu maior veneno é cumprir a porrada pena Mas eu sei que logo vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou zoar e tirar onda no palco como MC Dali capela é o ponte do Tônica Autry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobra a atenção Eu falo isso porque tem troca de tiros E uma bala perdida pode encontrar você Virando a esquina vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer É embaçado ouvir pelo cruz do crime Não quero mais viver nessa contramão E nesse filme a bala não é de festinha E dependendo onde apertar tu não levanta mais do chão E o produtor desse grande curta-metragem Não forneceu o colete pra mim nascer na tua Ficou difícil de encarar essa responsa Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Dali capela é o ponte do Tônica Autry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC Careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra ter e ser meu filho eu te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também aos seus regimes não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa Seu filho na vida à toa ela prefere morrer Minha rainha te ama acima de tudo E perante esse absurdo eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse mexesse com o coração E a brincadeira era andar pelos telhados Pular muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou diplomado com canudo de ladrão Ali Cabela é o bonde do Tony Caudry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC Careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição É essa você não esperava DJrodj.com Topfunk.net Bota a cara pra tu ver Vou nessas memos que eu escolhi Pensando bem ainda não consegui Chegar no ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter final feliz Mãe eu te amo entendo o seu recado Nasceu pra ser estrela não mora ofuscado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei se eu que tô sendo um moleque Por tragar o cigarro tomar os bileques Penso também que perdi a vergonha No dia que foi em cima e rua Já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com medo desse meu caminho Marcar entrevista com meu pai sei lá É só desacerto pra nós dois não dá E os problemas ganham peso e cor Transforma em ódio todo meu amor Tá parecendo uma depressão Tipo uma ferida aberta Comendo meu coração Mora aqui, Mandebão Parece um paraíso do lado do inferno Brasil, mundo moderno Mora aqui, Mandebão Parece um paraíso do lado do inferno Brasil, mundo moderno Parece um paraíso do lado do inferno São Paulo, capital Mundo moderno Mora aqui, Mandebão Sabe por quê, mãe? Pra mim, você vale o ouro Pra mim, você vale o ouro Pra mim, você vale o ouro A joia rara de todo o meu tesouro A joia rara de todo o meu tesouro Valeu, Cidão Redspower.com Se você quer que eu te chame de mamãe Só pra você milhares de confissões E mesmo assim não consigo entender Sem porquê nem pra quê Não tenho culpa se meu pai foi embora E a... Vou nessas mesmo que eu escolhi Pensando bem, ainda não consegui Chegar no ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter final feliz Mãe, eu te amo, entendo o seu recado Nasceu pra ser estrela, não moro ofuscado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei se eu que tô sendo moleque Por tragar o cigarro, tomar os bileques Penso também que perdi a vergonha No dia que conheci Maria e Juana Já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com medo desse meu caminho Marcar entrevista com meu pai, sei lá É só desacerto pra nós dois não dá E os problemas ganham peso e cor Transforma em ódio todo o meu amor Tá parecendo uma depressão Tipo uma ferida aberta comendo meu coração Mora aqui, Mandebão Parece o paraíso do lado do inferno Brasil, mundo moderno Mora aqui, Mandebão Parece o paraíso do lado do inferno Brasil, mundo moderno Parece o paraíso do lado do inferno São Paulo, capital Mundo moderno Mora aqui, Mandebão Sabe por que, mãe? Se você quer que eu te chame de mamãe Só pra você milhares de confissões E mesmo assim não consigo entender Sei por que nem pra que Não tenho culpa se meu pai foi embora E até hoje eu não entendo a história Até parece que não gosta de mim Mas não fui eu que te causei o fim Sabe por que, mãe? Pra mim, você vale ouro Você vale ouro Você vale ouro Nem mais Você que me tornou voraz Não transmitiu a verdadeira paz Eu só queria um colo de mamãe Pra mim, você vale ouro Pra mim, você vale ouro Pra mim, você vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro A joia rara de todo o meu tesouro Pensa, tenta se ver Na certeza absoluta de que vai morrer Não fui por uma Não fui por uma, nem duas ou três Graças a Deus, não fui a bola da vez Oh, mãe Sou chapa quente, sou disposição Mas não queria isso no coração Comigo, não Queria amor e não correspondeu Você não correspondeu Porque pra mim, você vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro É, mas não tem nada não Por consequência do destino Me cago na prisão Então, queria estar no lugar do meu Aí, rapaziada O moleque tem pouco inscrito aqui Aí, rapaziada O moleque tá com pouco inscrito lá, mano Tá com dois inscritos só Passa a live, por favor Do moleque lá, ó Aí, ó Nem trava o bagulho dele, ó Passa lá, rapaziada Por favor Na moral Aí, ó Já tem três inscritos Seis negos assistindo a live Já foi um, já, ó Vem aí, rapaziada Vou aqui Daqui a pouco, né Já olha aí de novo Me dê de graça Nesse imbalo Eu vou que vou Me dê de graça Direta virou Até simulação em 3D Sempre contigo No estado brasileiro No mundo É o famoso P É o famoso P É o famoso P É o famoso P Eu sei Bora aqui Fala igual Fórum na zona Dourou Onde eu vivo Caralho César não pegou Para de novo É o famoso P Mas eu defendo A bandeira Do que me faz jus O que malandro De verdade Tem muita fé Em Jesus É perigo Eu sei Que eu estou vivendo Fazer o que Mas se nesse momento É daqui Que eu tiro O meu soldo Quero do bordo Entre rajadas E pipocos Eu necessito Se não fico Louco Tá muito cedo Ainda Pra eu Chapar Quero do bordo Entre rajadas E pipocos Manda buscar Necessito Se não fico Louco Cedo Ainda Pra eu Chapar Eu estou vivendo Buscar Necessito Se não fico Louco É Cedo Ainda Pra eu Chapar Quero do bordo Entre rajadas E pipocos Eu necessito Se não fico Louco Tá muito cedo Ainda Pra eu Chapar Meu maior veneno É cumprir a porrada Pena Mas eu sei que logo Vou sair Vou pra quebrada Resolver o meu problema Vou zoar E tirar a onda No palco Como MC Dali capela É o ponte Do Tônica Altri O que leva o menino A vida do crime Falta de opção Uma grande ilusão Plantando na boca Pra virar patrão Aos 23 anos de idade Assumiu a gerência Por eficiência E se arrisca Não ganhou experiência Sua mãe decepcionada Não sabe o que faz Mas já é conformada Com o acontecido E disse Ô meu filho Não faça mais isso Pelo amor de Deus Não me faça Passar por onde não preciso Siga o meu exemplo Sou trabalhadora Mas infelizmente Não fiz faculdade Foi dias e noites Lutando e lutando Mas tudo que tenho Com dignidade Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheio de felicidade Que decepção Meu vídeo grave cante Não é como antes Hoje em seus olhos Eu só vejo maldade Lembro como um pão Se agora um menino Pequeno, curtinho Moreno, correndo na rua E jogando bola Com o tempo Ele foi crescendo E se envolvendo Com os elementos Que sempre ficavam Na porta da escola E sua mãe Com preocupação Não disse em vão Com grande aberto No seu coração Agora você tem sua cabeça E nunca se esqueça Dos meus conselhos Me faça passar Por onde eu mereça E dê muito orgulho Pra mim Porque eu amo você E a cada dia Mais você é a madureza Mais que cabeça fraca Foi no jimbalo Nessa vida louca E começou a usar droga Na escola Cabe-lava-a-a-la Pra dar um rolê Com a baseada Essa era a sua vida Agora Se afundou no mundo Do vício Individado até o pescoço Não pagou desde o início Sem condição E condição Hoje nada é mais como antes Virou o discurso Pra sua coroa Depois que virou Traficante Meu Deus Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheio de felicidade Que decepção Meu filho Traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheio de felicidade Que decepção Meu filho Traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Filho não se afunde Na vida Bandida Que não tem saída Você nem família Com os erros Os outros Você tem que aprender Infelizmente É a realidade Estou me preparando Para o pior Você pode ser preso Ou pode morrer Eu não quero ser um mau Se calma Eu conselho Parava a pensar Porque amanhã Pode ser a tarde Só imaginando Já me sinto mal Por onde você Agora tem muita maldade Como eu queria Voltar no tempo Vendo suas fotos Daquele menino Eu sinto saudade Meu Deus Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Eu fiz o que pude Eu fiz minha parte Somente eu tô aqui Assim é a vida Eu te entrego Nas mãos de Deus O destino aconteceu Era noite nublado Uma moto Dois caras chegadas Atirando sem perguntar nada Os invincible Numera Eu também Br suppression Я 사실 Não, eu não Porque o senso Número Tá macht P Есть Pa Dis Lo Am A noite cai meu mano e o bonde bate pro sereno A vida louca na favela é o que estamos vivendo Pra que ter medo se a vida nada me oferece Eu tô na pista praticando vários com 5x7 E lá de cima da favela eu vejo todo mundo Refletindo na vida que eu levo de vagabundo E qualquer hora mano o rodo pode passar Infelizmente mais uma mãe que fica a chorar Não quero isso pra mim, eu já tô decidido É hoje que eu vou largar essa vida de bandido Desci o morro pra entregar o meu armamento Ouvi disparo meu mano o que está acontecendo Saí correndo entre becos e também viés É um labirinto aqui dentro da nossa favela Já ofegante na esquina tive que parar Coração acelerado não dava pra respirar Foi nessa hora que eu virei desde cara com a morte Na vida louca não podemos contar com a sorte Não correria eu tentando ajudar os amigos Virei a escorte e de repente Tomei dois tiros Vem que sabendo o que rola nos bailes Acesse www.divulgafunk.com.br Vidas, histórias diferentes Palsas amizades Aqui atrás das grades Calafrio, insegurança, depressão Espero um dia longe daqui Eu possa refletir Pedir perdão a Deus na minha família Ó rapaziada Presta bem atenção aqui ó Quando você põe um braço na moto Põe uma perna E quando você vai no jogo ficar branco Vocês vão ter que ter o TXD Workshop, certo? Vocês vão aqui em Open TXD Aí vocês vão lá e abrem a pasta da moto Vem onde tá a pasta da moto No meu caso é a carretinha aqui Calma aí, deixa eu achar aqui Aqui Aí vocês vão lá e abrem o TXD dela Aí vocês vão aqui no seu teclado Não tem o Delete Do lado do Enter aqui ó Tem o Delete Aí você aperta o Insert I, N, S Aí você vai em 32BPP Aperta aqui Vai em Port E aí vocês procuram a textura do braço Ou do que vocês colocaram No meu caso é uma roda que eu coloquei No meu caso é uma roda que eu coloquei E ver quantas textura tem o braço ou a perna Pronto Terminou tudo Você colocou Vem aqui em Salve TXD ó Aperta duas vezes Aperta duas vezes Na textura que você colocou Você aperta Vai em Sport Vai em Sport 1, 2, 3, 4 No 4 aqui você aperta No Kanone Sport Aria e textura Do Bitmaps Aí você vai lá Procura a pasta da sua moto E aperta OK Pronto Agora você vai lá Aperta o ZM ó A moto vai ficar branca Porque eu não exportei as texturas da moto Mas a roda vai ficar preta Olha lá Tá vendo Roda certinho Agora eu vou fazer o mesmo procedimento na roda Ou na moto Insert 32BVP Aperta em cima Vai em Sport Aí vai lá E procura a textura da moto Agora Cadê A gente 2014 É muita pasta Então Se perde Aqui Aí sim Vou importar a textura Agora aqui Eu vou fazer o mesmo procedimento na roda 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 E aí Bom, acho que no meu caso já tá bom Vamos exportar a pá de novo pra carretinha Deixa eu ver os comentários Sabe, não tem mais comentários Três ninguém assistindo só Se ficar uma pessoa assistindo só Eu vou parar, viu, rapaziada? Aderónio, pode, não tá nem Demorou, mas daqui a pouco adiciono aí Calma aí, tio, só Vou deixar a música tocando aí Vidas, histórias diferentes Saudades não saí da mente Difícil O que leva o menino à vida do crime Em falta de opção Tá vazioado na pista Dentro do golfe sapão De repente, houve sirenes Era perseguição Não hesitei a ser lerem, mano Naquele instante Porque dentro do porta-mala Eram vários pagantes Algo comércio aqui me deu pra eu falhar na missão Por isso a duzentos por hora Acionei o patrão Batia o rádio, mas que situação foi aquela? Ele mandou eu chegar vivo Ou morto na favela Eu acelerando E o zé me aplicando Curar o joceneu Se a gasolina tá acabando O pato do patrão Não saía da minha mente Vou ter que botar a chapa quente Encostei o carro Na freia, vi na adrenalina Abandonei a casa Mas enquadrei uma mina Infração de segundos Polícia pra todo lado E na televisão Meu rosto era estampado A refém desesperada E eu batendo neurose Porque o troféu dos cana Claro, era a minha morte Eu fazendo exigências Pra maior sagacidade Negotiadores no chão E atiradores em cima da laje Meu Deus, sai que eu sou vagabundo Guerreiro treinado E não me entrego, não Sou bandido, 5-7 Se for preciso eu mato Não falho na missão Eu não falho não O cerco já tá armado Não sei pra onde eu correr Pensei não vai ter jeito A bala vai comer Foi quando o negociador Trampino trouxe a notícia Calma, o telefone é sua esposa e sua filha Eu me surpreendi quando atendi o telefone E lágrimas caí mesmo sendo sujeito homem Me pertei arrependido e distraído De repente um barulho Tomei um tiro Pensava em me entregar Agora é tarde e não dá mais O que vai ser da minha filha sem o pai? Infância destruída, futuro traumatizado Já era eu tô no chão Agonizando o galeado Fique perdão a Deus Pois não há justificativa Culpa o sofrimento e entrar na vida bandida No último suspiro Vendo minha vida ir embora Veio arrependimento Foi nele que eu encontrei O caminho das rosas 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 Era algo que deixou Foi nele que oіт Foi as rosas Oitud 15 19 24 Eu não sei já, não esqueci Que a carga era pesada dentro daquela empresa Anotou toda a entrada e fez a rota de saída Mas havia esquecido uma câmera escondida Que gravou toda a imagem e foi mostrada na TV Que rolou perseguição e só assim que ele foi ver Que um guerreiro revoltado resolveu voltar de ré E travou um tiroteio pra nó e meteu um pé Só bandido de atitude, só guerreiro o Robin Hood Não vai fazer disparos e nem fazer refém Só quero qualquer um irmão que aí dentro tem Só bandido de atitude, só guerreiro o Robin Hood Não vai fazer disparos e nem fazer refém Só quero qualquer um irmão que aí dentro tem Só os guerreiros de atitude, só quem é Robin Hood Joga o dedinho pro alto E fizeram a reunião, foi convocado dez bandidos Cada um com uma missão, mas com o mesmo objetivo Pegou papel e caneta e escorra o mapeado Onde a terra tava firme, onde o campo era a mina atrás Era uma fita dada pelo mano que é firmeza Que a carga era pesada dentro daquela empresa Anotou toda a entrada e fez a rota de saída Mas havia esquecido uma câmera escondida Que gravou toda a imagem e foi mostrada na TV Que rolou perseguição e só assim que ele foi ver Que um guerreiro revoltado resolveu voltar de ré Só bandido de atitude, só guerreiro o Robin Hood Não vai fazer disparos e nem fazer refém Só quero qualquer um irmão que aí dentro tem Só bandido de atitude, só guerreiro o Robin Hood Não vai fazer disparos e nem fazer refém Só quero qualquer um irmão que aí dentro tem Um grande porte de chamados Chegaram em um peixe de estrada branco O que é 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 a minha parada Parada Por volta das oito e meia da manhã dessa sexta-feira Mais de uma vez foi alvo de bandido Se fizer a reunião foi convocado dez bandidos Cada um com uma missão Mas com o mesmo objetivo Pegou papel e caneta E escoou uma piada Onde a terra tava firme Onde o campo era aninado Era o Meu maior viu sair Vou pra fadela Com vocês menor do chapa Para que é louco e eu Diretamente do bom do turador Mais um guerreiro de fé Vida louca Aquele que sonha capaz de imensitar o do mar da guerra Aquele guerreiro de fé que nunca gera Quem foi vida louca levanta a mão pro alto Quem foi vida louca dá um grito Guerreiro de fé O rei dos reis foi traído e sagrou nessa terra Mas morrer como homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme fosse precisar Afogar o próprio sangue, irmão Assim será Nosso espírito é imortal Sangue do meu sangue Sem merção rosa Sem massagem A vida é louca Nela eu sou todo passagem Glória a Deus Glória ao justo do justo Humilde e mente Jornal do chapa Quem for fiel de fechar Levanta a mão pro alto E aí, irmão? Muita a justiça e filha Lá de te alocar Diretamente do chapa Só proceder Durando se liga, vou dizer É pra justiça e lazer O baile rola Quem é contra, mete o pé Vem a curtir Com paz e amor E muita fé Sem violência Só chega e fala que é nóis Menor do chapa Humildemente eu tô cantando Sou a religião Lá do morro do Turano Eu trago a paz E canto com o coração Muito humildade e brisão E aí, irmão? Muita a justiça e filha Me dá louca Diretamente do chapa Só proceder Durando se liga, vou dizer É pra justiça e lazer O baile rola Quem é contra, mete o pé Vem a curtir Com paz e amor E muita fé Sem violência Só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente eu tô cantando Sou a religião Lá do morro do Turano Eu trago a paz E canto com o coração Muito humildade e brindão E aí, irmão? Só proceder Durando se liga, vou dizer É pra justiça e lazer Aê, irmão É pra justiça e lazer Humilde, humilde, mente Aí, de coração Porque tudo de coração Porque tudo de coração é verdadeiro Quem tiver gostando Levanta meu cu alto E vai te palmar E fala que é nóis Vocês, de 7 sintomas a gripe Não, não, não já São cura de ch Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui e aí minha moto essa moto nem olhei sua moto texturizar calma aí tem que colocar a meiota no carretinho cadê clama até aqui cai que chagas cai que zê acho que eu vou jogar mano só mostrar a moto desse piada mano eu não consegui achar a carretinha no jogo não rapaziada essa é sua moto nossa tá sem o textura aqui ó nossa essa moto tá pelo tá chave essa moto vou até mandar um grau com ela não essa moto não é sua é do marcos cadê o marcos agora que eu lembrei só ver não depois vambora gravar junto vamo vamo só chamar vai 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 ai 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 nossa a moto do marcos ta pegou vamo Pode falar amanhã, mas grava Demorou? Só depois da sexta em casa, tá? O que eu ia fazer? Mano Vou sair desse aplicativo aqui Vamos dar uma print Eu vou dar um pouco aqui Minha 150 Minha é uma 150 Deixa eu ver, mano Já mostro Vou ver as motos que eu tenho aqui Melhor me abolhar Deixa eu ver Só é uma 150 Apernado cross E aí E aí Eu não sei mais que isso é um motorista. E aí Oi, Joe Tá vendo a live, mano? Manda aí Entra lá no grupo lá e me adiciona aí, ó Nem é 150 125, sua moto E aí 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 Agora é só saudade, o que me resta agora é só saudade Oh mãe, lembra-se as suas guardarei no peito Lembra-se as da senhora sempre com respeito Mas desculpe se na sua vida não fui um bom filho Mas prometo daqui pra frente ser mais que um amigo Juro, vou dar o trampo, vou voltar pra escola Sair da vida do crime e parar de usar droga Lembra-se as do meu pai guardadas na namete Só te lembrar do meu coroa, já fico duete Só te lembrar do meu coroa, já fico duete Só te lembrar do meu coroa, já fico duete Que sempre foi ter vindo junto na minha adolescência E hoje se contra a gente a vida não é a mesma Nessa vida vantida se joguei de cabeça Foi nessa vida vantida me joguei de cabeça Perdoa mãe por eu não ter ouvido a senhora Perdoa mãe a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de malacar Sei que não é isso que eu queria, seu filhão na droga Uma grande decepção aconteceu na família desse filhão Plantada na boca Nossa, passa o serve aí rapaziada de novo Um serve Manda o link do união aí rapaziada Tudo bem E aí 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 Cada um com uma peça na mão, cada um fez a sua oração Fuz até bater o joelho no chão, se der certo nós fica de patrão Se der ruim nós vá parar na prisão, deu a hora não, tem mais volta em mão Abre a mente e esquece o coração, a frieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar, atenção redobrada no lugar Se alguém reagir tem que atirar, felizmente não ferimos ninguém E batimos a mente do refém, afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem e no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar e o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo, porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é fazendo um salto na pista Porque nosso bonde é brabo, porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde, vamos fazer um salto na pista Porque nosso bonde é brabo, porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é com uma garçalda na pista Porque nosso bonde é bravo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é com uma garçalda na pista E aí, 93, pra quem trabalha? Os acordei com a match de um vilão E parti pra uma fita com os irmãos Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Tocar ninja colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Usa até bater o joelho no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vá parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão Abre a mente e esquece o coração A frieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar A tensão redobrada no lugar Se alguém reagir, tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém Invadimos a mente do refém Afogar o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é brabo Vamos agar salto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pica Porque nosso bonde é brabo Pois eu e você agora Vamos mergulhar No maior assalto a banco Da história do Brasil Volta essa .50 no tripé Encaixe ela na Fiat todo Tá chegando Natal e eu tô duro Quero meu presente de ano novo Assalto um milionário me envolvo Sou monstro na arte de roubar Se der ruim tá tranquilo eu nem me movo Boto meu fuzilzão pra barulhar Tu na pista de um dia tá ligado Quem conhece já sabe não nega Se mexer com emice e bocão Os piscicos de sampa te pega Vacilão pão no cu sai da reta Os moleque da 20 é radical Nas antigas era só de pistola Mas hoje em dia eu picoto os pilantras de fã Vai, 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 vai meu Acho que eu troco pra brincar Madrugada de terror Uma cidade de sul Oito caras entram mais armados do que o Rambo Tavam mais armados do que o Rambo Chamo o gerente de agro dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme É porque nós tá lá na TV E nós deixou de ser empresário do Tcham O gerente de agro dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme É porque nós tá lá na TV E nós deixou de ser empresário do Tcham Pois eu e você agora Vamos mergulhar no maior assalto a banco Da história do Brasil Solta essa .50 no tripé Encaixa ela na Fiat Toro Tá chegando o Natal e eu tô duro Quero o meu presente de ano novo Assalto milionário me envolvo Sou monstro na arte de roubar Se der ruim tá tranquilo eu nem me movo Boto meu fuzilzão pra barulhar Tu na pista de um dia tá ligado Quem conhece já sabe não nega Se mexer com emício e bocão Os piscicos de sampa te pega Vacilão pau no cu sai da reta Os moleque da vinte é radical Nas antigas era só de pistola Mas hoje em dia eu picoto os pilantras de fã Vai, 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 vai meu Acho que eu troco pra brincar Madrugada de terror Uma cidade de sul Oito caras entram mais armados do que o Rambo Tavam mais armados do que o Rambo Chama o gerente de agro dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme É porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do que Chama o gerente de agro dele com a mão O fuzil tu segura com a outra Vai, controla os clientes tranquilão Vou mostrar quem que manda nessa porra Onde nós fez a boa Nós assaltando é pixena de filme É porque nós tá lá na TV Que nós deixou de ser empresário do crime Você já deve ter notado Aumentou muito a quantidade de assaltos A carro forte Mas não era pro carro ser forte Já passou do tempo que era forte Hoje é só com a sorte Se a 50 tá na pista A quadrilha gosta de malote Como eu já dizia Tô chefe na hierarquia Encurrala eles na BR Apresenta 762 Que ele abandona o posto de herói Educadamente eles descem Estala C4 e na sequência nós destrói Chama na fuga esticando a boca Aqui é só bandido louco E as menina gosta de dar pra ladrão Vai tá foda e só porta ouro E ela se impressiona com o ronco do rornetal Hoje eu vou partir pra Acapulco Ligo os cara tudo que dê de menor comigo Ele sempre fechou Quem conhece sabe é só maluco Só festa de luxo e pão no cu Daqueles que só desacreditou Já passou do tempo que era forte Hoje é só com a sorte Se a 50 tá na pista A quadrilha gosta de malote Como eu já dizia Tô chefe na hierarquia Já passou do tempo que era forte Hoje é só com a sorte Se a 50 tá na pista A quadrilha gosta de malote Como eu já dizia Tô chefe na hierarquia Som de ladrão tá Você já deve ter notado Aumentou muito a quantidade de assaltos A carro forte Mas não era por carro ser forte Já passou do tempo que era forte Hoje é só com a sorte Se a 50 tá na pista A quadrilha gosta de malote Como eu já dizia Tô chefe na hierarquia Encurrala eles na BR Apresenta 7 meados Que ele abandona o posto de herói Educadamente eles descem Estala C4 E na sequência nós destrói Chama na fuga esticando a Volvo Aqui é só bandido louco E as menina gosta de dar baladrão Pai tá foda e só porta ouro E ela se impressiona com o ronco do hornetão Hoje eu vou partir pra acabou Liga os cara tudo Que tem de menor comigo Ele sempre fechou Quem conhece sabe é só maluco Só pra estádio do chipão No cu daqueles que só desacreditou Já passou do tempo que era forte Hoje é só com a sorte E aí rapaziada consegui Olha lá como ficou O hornetão ficou chato Boa Colei E aí Caio No fim de semana foi 4 disparos de bala Me dou a 30 E aí E aí E aí E aí E aí Com a exemplo Da Força E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Zé, hein, né? E aí O que é que ele matava Não esquece que vai fazer rapaziada E aí quantos pessoas Três são Puxa desvulgar lá e ver rapaziada Vamos ver se nós conseguimos Crescer o canal O moleque copiou o nome do meu canal Nossa ele copiou a banner do parceiro Do PG Gameplay Nossa Isso é louco Nossa Isso é mais o meu canal Ae moleque falta um parceiro 490 Naquele pique Vai vai Compartilha aí rapaziada Naquele pique Transite agora Agora não Eventos Tá certo Editar vídeo Não 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 Calma Vamos aqui Logo vai Vai Não 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 o combi o chefe chama na combi também o cara quer colocar os braços do caique z por isso que ia ficar bugado nossa mas ele tava tudo preto nossa chama na combi o que ele é 10 e 48 chama na combi o pai tinha uma combi dessa deixa eu ver aqui como que é ah tem uns bancos é assim tá Falei pra ela Falei assim, já perdi muitos amigos nesse mundo Aí ela falou assim, eu vou parar, mas é difícil Nunca precisou? Bota ela pra fora Pega A galera falou que ia pegar Não Por que? Não Não, também Não, também Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer, né rapaz? Calma Essa coisa Vamos abrir mais Sim, mais ou menos Se pata, tá ligado? Vocês vão entender como fazer Vocês vão entender A gente vai falar isso mesmo, ai doido Não é do nada Fiz merda Fiz merda O cara tá ligado que eu fiz merda Tá ligado? Não, também Mas E aqui A gente vai ver O cara tá ligado Calma ai carneirinho que você tem muito escrito antes de mim, vamos dar um select aqui, calma ai, vamos dar um select, deixa eu ver qual que é os vídeos da frente, deixa eu ver qual que é os vídeos da frente, primeiro calma ai, aperta ai, nossa mano, o cara fez o vídeo aqui erradão cara, nossa mano, brincadeira, olha o que o cara fez apesar, ele fez o vídeo praticamente inteiro, se esbarreia ai mano, modela toda a Kombi, faz um vídeo desse, essa necessidade ai, assim quebra a banca, Poxa mano, você até magoou nós, o cara que fez a Kombi me magoou, filho da mãe, mol, Só que a Ivena vai te cortar Esse vidro aqui, mano Poxa Tanto moda de uso Fazer um vidro da hora Para aquele pique Ah, já sei Vou jogar no vertex Nossa, deu merda Agora dá um bom O jogo aí ó moleque imagina se eu manjasse do 3d eu ia ser zico em o cara que ta falando esse moleque ta se bebendo filha da mãe calma calma certo não move tudo aqui fica suave eu to vendo a fechadura aqui aí aí agora agora aí ó aí eu to aí eu to ok to falando sozinho que não tem ninguém na live que você pensou mas ah ia ser triste mas deve ter alguém sim sempre tem ai ai moleque ó pego agora mano mano esse vidro não é nem transparente tio que brincadeira hein mano quem fez essa compra e ta de brincadeira é não dá nada não dá nada é 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 pera aí rapaziada já volto aqui é só tenho aqui i Eu sou eu, que você conhece um eu, que eu não tenho mais tempo. é é apazada vulti é a a a que não se lhe se nasce isso aqui não calma ai o que me reta agora essa saudade deixa eu ver até onde a porta está aberta aqui ó o que me reta agora essa saudade a comida do meu pai também está vazia vai dar um trabalho fazer isso que eu estou ligado mas vamos ai tio sem trabalho não é conquista fala ai pelo menos no 3D eu nunca vi ninguém fazer isso vc 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 dja vc 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 Amém. E aí, ó. Tá ficando... Pronto. Acho que só um banco tá suave já. Ou dois. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu arrumar a primeira curva aqui. Olha, já tá bala já. Vou só tirar um por enquanto. Vou pegar uma... Você vai ver. Tá bala já. Tá bala já, ó. Tá bala já eu me a fazer barulho. Vá, tá bala já eu me a fazer barulho. Dá pra não ver. Tá bala já me a ver. Aí. Tá maluco deixar isso aqui? Pronto. Agora você tem que colocar esses vidros pretos aí transparentes. Pior que não tem nada transparente aqui. Espera aí. Fica suave apesar... Vou ouvir um bagulho aqui. E tem que ativar qual o primeiro, né? Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 tem que colocar preto o cara colocou preto em geral a brincadeira mais fácil não é fazer assim selecionou tudo o vidro a brincadeira 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 vai a mas qual vidro falta agora? só falta esses vidros aqui abriu a porta dos dois lados meu deus cara ó rapaziada tá ligado? aqui por dentro tá suave agora você vai aqui por fora ó, tá aberto ó, um pouco não arruma, calma aí nossa, finalmente conseguimos ae né ó ó ó ó ó ó ó Vamos arrumar essa porta aqui agora do caramba Deixa eu desativar tudo aqui de novo Deixa eu desativar tudo Deixa eu desativar tudo Deixa eu desativar tudo aqui de novo Deixa eu desativar tudo aqui de novo Aí Agora sim O vidro tá tudo ok Nem sei se tem motor Deixa eu desativar tudo aqui de novo Você vai jogar hoje ou não mano Não vou sim vou sim vou testar uns carros Tava jogando quase agora Tem motor essa coisa? Tem, tem o vento Olha só como tá faltando muita coisa Faltando o pneu aqui traz E aí E aí E aí Caramba, cadê a couve? E aí 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 E aí